Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e demais membros do Governo, dirijo-me, para além da Câmara, muito em especial ao Governo. Estas propostas que aqui apresentamos como aditamento e artigos novos, todas elas têm um elo em comum, um procedimento concursal, um concurso para suprir necessidades, em primeiro lugar de uma área muito específica, onde o Governo tem vindo a infringir todo um conjunto de direitos essenciais e humanistas, que é educação especial, mas em geral oferecendo uma oportunidade única ao Governo, depois daquela que é a nota da Comissão da Europeia de ontem, dando dois meses ao Governo português para resolver o problema dos professores contratados, dois meses, bom, dois meses é este, o momento orçamental, é uma oportunidade única para o Governo criar um mecanismo concursal para que todos os contratados que estão em situação de discriminação, em relação à Lei Geral do Trabalho e que neste momento a própria Comissão Europeia sente-se na necessidade de obrigar o Estado português a corrigir isso ou a encaminhar para o Fórum de Justiça e, portanto, nós queremos, e é esse apelo e esse desafio neste momento que fazemos aqui ao Governo, é que admita, ao longo deste processo orçamental, abrir esse procedimento concursal para sanar isso que até a Comissão Europeia considera uma ilegalidade. E este é o conjunto das propostas em relação ao artigo 56 e vai por si também, Sr. Presidente, o artigo 57-A é análogo porque é a situação de bolseiros de investigação científica que, na verdade, já não estão em formação e, portanto, são falsos bolseiros e deveriam sair dessa situação de clandestinidade na contratação para serem integrados nos quadros, tal e qual a situação é análoga à dos professores contratados que não são integrados no quadro da educação pública. E, portanto, o reto fica feito. Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, Srs. Secretários de Estado, o Governo tem aqui a oportunidade de corrigir aquilo, para o qual até a União Europeia lhe apontou o dedo.